Linda, inconsciente, mensageiro Hayad, ex MC Tiozinho Linda, inconsciente, inconsciente Um sorriso, um olhar singelo, meigo De menina disposta a ser feliz Tem mãe, tem pai, tem irmão, tem uma família As vestes não ajuda não, não ajuda não É, ao invés de se preservar Ela anda insinuante, sim, insinuante Os demônios lhe desejam a todo momento Todos os dias, de noite, de dia Homens de mentes insanas É, longe de Deus Longe de Deus Ela surpreende, exuberante Insinuante, linda, inconsciente Longe de Deus Longe de Deus Longe de Deus Linda, inconsciente Novinha, meiga menina Linda, inconsciente Troque suas vestes Linda, inconsciente É, nova, novinha, meiga menina Troque suas vestes Se orgulhe da sua família E busque a Deus Seja uma menina de Deus E saia fora dos caminhos Dos fariseus Olha pra você Busque a Deus Esqueça essas coisas da terra Crack Cocaína Lança Moto Clonada Neguinho Cheio de aparelho Na boca Tipo Louco Louco Doidão Mete o cano Rouba Trafica Um elemento do cão Sim O tempo ainda te espera Não jogue Fora o que Deus Tem pra você Hoje você anda Toda garantia Toda menina Linda, inconsciente Linda, inconsciente Nova, novinha, meiga menina Linda, inconsciente Linda, inconsciente É, linda menina Meiga, novinha, inconsciente Sai e desvi do caminho do cão 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 Linda, inconsciente É, nova, novinha, meiga menina Linda, inconsciente É, nova, novinha, meiga menina Nos caminhos do cão Não, 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 diga não Venha pra Deus, pra Jesus Seja um dos meus, Deus te espera Saia do caminho dos fariseus Linda inconsciente Nova novinha Meiga menina Linda inconsciente Linda inconsciente